Live do Henrique e Juliano, eles deram uma direta pra Globo, entenda o que tá acontecendo, o que aconteceu, roda a vinheta Pra voltar, e ela me matou na unha, disse que eu tava soltando A outra, né, bonito, bom, eu sou o Melhor Vento e vocês aqui no canal TV, meu, eu sou o Hurtanete, o canal mais Surtanete, bração Rapaz, que live foi essa, ó, tô com ressaca até agora Mas tô gravando pra vocês aqui porque é compromisso com vocês, que vocês sabem que é vídeo diário pra vocês aqui, né Então é o seguinte, ó, aconteceu a nossa live ontem, não é verdade? Deu muito bom, bateu 1 milhão e 200 mil pessoas no total A gente ficou muito feliz com tudo que a gente arrecadou, pela qualidade, pelos elogios de todo mundo A gente fica muito feliz, né, quando a gente faz algo com tanto carinho e tem esse feedback das pessoas Então muito obrigado a todo mundo que marcou a gente lá no Instagram, todo mundo que mandou mensagem, obrigado mesmo Já vai deixando dedo no like aí, ó, pô, Henrique e Juliano, rapaz, vamos bater 10 mil likes neste vídeo E a voz tá até um pouco travada, você percebeu, né? Mas releva Ó, se inscreve no canal também aí, ó, vamos bater agora a meta de 550 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram, tá passando aqui embaixo Ó, turma, hoje, segundona, vai ocorrer uma live muito boa, véi, dos papais de sertanejo, João Bosque e Vinícius Vocês sabem que eles que fundaram aí, iniciaram, né? O sertanejo universitário, aí depois veio César Manado de Fabiano Aí veio toda a Renca, Jorge Matheus, Gustavo Lima, veio toda essa galera Então tem que respeitar João Bosque e Vinícius, eles vão fazer a live deles hoje, às 21 horas Como você tá vendo aí no flyer, o acústico no bar, pensa como vai ser massa Você tá doido, véi Ô, o João Bosque, ele é muito engraçado, cara, ele é muito engraçado Você vai ver a resenha que ele vai fazer nessa live Confere lá, já vai no canal dele se inscrever e acompanha lá às 21 horas, hein? Bom, turma, vocês viram aí que aconteceu a live do Henrique e Juliano, né? No canal deles Depois a gente fez o Esquenta, depois o Henrique e Juliano Eu não acompanhei, mas o pessoal depois mandou mensagem pra mim Inclusive, muito obrigado a todo mundo aí que passou as informações E vai ter os melhores momentos aqui do Henrique e Juliano, tá bom? Bom, turma, o que aconteceu na live foi o seguinte Por que eles deram essa direta pra Globo? O que aconteceu? A Globo colocou uma live do Roberto Carlos Ao vivo no YouTube, no Globoplay também Transmitiu na Globo as duas primeiras músicas, né? Pra pegar aquela audiência e migrar pro YouTube, pro Globoplay E o Henrique e Juliano tava fazendo a live deles Começaram aí às 18 horas, a live do Henrique e Juliano E aí eles deram essa direta aqui Ô, Juliano Oi Fiquei sabendo que o emissor de televisão aí vai colocar o Roberto Carlos Já deve ter capado, cara Acho que não, parece que eu vi o horário Então, se for, nós vamos cantar Liberdade Provisória no mesmo horário Ora É, rapaz, o Henrique falou Na hora do Roberto Carlos, a gente vai cantar Liberdade Provisória Porque começou às 19h45 o Roberto Carlos Então tava com uma hora e 45 minutos aí de live aí Mas também são públicos diferentes, né turma? O público do Roberto Carlos é totalmente diferente do Henrique e Juliano, né? É o público mais velho Tem gente nova que gosta de Roberto Carlos Mas o público principal aí, o público-alvo do Roberto Carlos É a galera mais velha e tudo mais Então, acredito que não tenha interferido muito não na live do Henrique e Juliano Ah, colocar um trecho aqui também do Henrique falando Por que ele não canta os modão? Por que ele não canta outras músicas? Por conta do YouTube Inclusive eu fiz a live aí ontem A gente cantou a música dos outros, é lógico, né? E aí o YouTube pega toda a monetização da live E dá pro cara da música Então lá deu mais de 40 reivindicações direito autoral Porém a live não é derrubada A live só perde a monetização Vai pro artista, pro compositor e tudo mais É o certo, é o certo, é o certo Mas porém E a gente que faz a live também não ganha nada? Tá meio errado isso aí, né YouTube? Mano, tem que ver isso aí, velho Confere aí o que o Henrique falou O desenrolo Galera, deixa eu explicar pra vocês Eu tinha muita vontade de cantar um monte de música que a gente gosta Sabe? Que a gente gosta de ouvir Mas deixa eu explicar pra vocês O que que acontece Tá sendo Não é que é impossível a gente cantar Mas como a gente quer deixar essa live no ar Pelo menos 30 dias Porque eu acho que as pessoas em 30 dias Elas têm o direito de ir voltar e assistir aquilo que ela gostou, né? Aí o que que acontece Algumas gravadoras, na verdade todas Elas têm o direito de explorar aquela música E quando você Algumas estão entendendo que quando você deixa a música no ar Isso soa como gravação E aí pra O que eu não concordo, tá? E daí pra gente cantar a gente teria que ter o direito Sabe? De gravar essa música Sendo que a gente não tá gravando Tá bem complicado entender um monte de regras que estão colocando aí Mas enfim, cara Eu espero que no decorrer aí Se a gente fizer uma outra live Que a gente Que a nossa equipe consiga correr atrás De quem tem os direitos dessas músicas que a gente gosta Músicas do João Paulo e Daniel Músicas do Zezé Músicas de Rio Negro e Solimões Músicas do Zé Henrique e Gabriel Sabe? Tipo, músicas que a gente talvez até tenha participado Sabe? Mas é melhor a gente não fazer cantar aquilo que a gente já gravou Entendeu? Pra não correr esse risco de amanhã derrubar a nossa live do ar É isso Espero de verdade Numa próxima a gente esteja com todos os papéis na mão Entendeu? E sim, cara Sei lá O que é justo é justo Entendeu? Então é isso Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa aí Eu tava meio ressaqueado aqui A voz meio embargada Normal Porque, né Você toma todas na live Aí no outro dia você não consegue gravar vídeo Parabéns, Miller Isso aí Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta aqui o que você achou Se inscreve no canal E ó Tchau, obrigado Apertar no botãozinho vermelho Hoje tem live do João Bosco e Vinícius, hein Ó Não vai perder Nove horas da noite Tamo junto Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau